Música Bem, muito boa tarde. Nas nossas tertúlias na biotecnologia somos hoje distinguidos com a presença do Rastornal de Lóveis Ex-Leixos A gente não fez grandes sendo sete de todas as tertúlias são muito importantes para, havendo aqui um grupo de grandes pessoas que são formadas variadas na engenharia mas o próprio mundo voa é com muita honra porque temos aqui a gente não fez grandes o nosso questionário porque a Escola Superior Tecnologia desde sempre fez que estava de ter nos seus cursos de engenharia o reconhecimento do Rastornal de Lóveis Esse é para o Dr. Rastornal mais virar da engenharia alimentar e com a opção mais ligada a complementar a minha a engenharia neurônica desde o início que a Universidade Católica na Escola Superior Tecnologia fez questão de ter na Ordem dos Engenharia que temos um parceiro e um parceiro que ajudou e ajuda a atualizar a nossa intervenção porque, passo aqui uma ponta de alguma autologia nós pensamos que a postura da Ordem dos Engenharia da Ordem dos Engenharia da Ordem dos Engenharia da Ordem dos Engenharia que procuram, antes de mais valorizar o Estatuto Profissional das pessoas formadas em Engenharia a defender esse Estatuto Profissional sempre da forma positiva sempre olhando para o país e com o país a beneficiar nos engenheiros sentimos muito honrados é muito gratificante termos aqui o nosso funcionário penso que os nossos alunos também vão estar muito interessados em termos de transmitir bem-haja o Estatuto Profissional para vir aqui ao Porto Ninguém é forasteiro nesta terra é muito menos de ser engenharia espero que se sinta em casa está bem Muito obrigado por estas palavras quero agradecer que lá está a amizade faz com que a gente se sinta bem e que as pessoas nos elogiem mais do que o que você mas independentemente disso quero dizer que eu sou um homem do norte como diria o homem do norte como me formei cá na cidade de Porto e ainda nos registimos em que era o curso de seis anos isto é terrível porque isto dá cabelos brancos e não cabelos e quero dizer-vos ninguém sai de onde partiu Isto é uma frase da gente de Ferreira que eu não me esqueço eu costumo dizer que no beirão quando vou à minha casa vou sempre com a ansia de que vou encontrar uma coisa que me agrada depois venho de triste porque aquilo em vez de evoluir regredindo mas venho aqui ao Porto sempre que me solicite com um enorme prazer e queria transmitir um pouco do que é a vivência de quem como bastonário procura defender os engenheiros e a engenharia portuguesa na convicção que estou no caminho certo na convicção que estou a defender o produto certificado o produto de qualidade no meio dos casos evidente um dos grandes problemas que nós encontramos quando iniciamos o trabalho bastonário eu comecei a contar como aliás não é difícil vai-se sobre o Excel agora o Excel está no móvel não é? e verifiquei que havia 500 e 96 cursos para o município desde 100 milhões pass Up é necessário Zhou são licença de Turcha meis-tados integrados operamentos públicos e privados isto torna extremamente de difícil à ordem um dos seus Provaious Fundamentais A ordem ter prelegação do Estado como savez sabe portanto é uma associação de Direito Público tem na regulação do Estado, na regulação do exercício da profissão. A regulação é uma regulação do exercício, é uma regulação na admissão. E a regulação pressupõe exigência de qualidade. A regulação pressupõe que, da parte de quem nos dá o produto, são as escolas, que não nos ofereçam esta variabilidade de situações que complicam estabilidade a nossa vida. E isso seria, por dizer, o papel das folhas deste ciclo. Eu mudei o título durante este ciclo porque nós temos uma cidade muito dinâmica. Como você puder imaginar, um grande problema de algumas áreas de vida. Quero dizer que eu, apesar de ter formado na faculdade de agência de educação de Porto, passando as vias estava em Lisboa e depois fiz a minha tese lá para o laboratório, onde eu fiz a minha carreira de investigador, e sou membro do Conselho de Escola do Técnico, onde também fui docente. E vim hoje do Técnico, porque era o dia do Técnico. É importante que as escolas tenham o seu dia. Porque isto, um dos problemas graves, não é grave, isso em geral é a palavra, um dos problemas da nossa sociedade é que, por vezes, esquecemos-nos de onde estivemos. E os alunos são embaixadores das próprias escolas. Eu sou um defensor, e defendo um técnico, a criação dos alunos. É triste não defender cá, a força de corpo, mas, portanto, a um anjo, um bocadinho diz o outro, embora a distância da Europa esteja cada vez mais curta, quer dizer, não voando muito à China, mas, por duas horas e meia, chega para chegar à Copa. Mas, vamos então ao tema, e começaria com a igreja de uma certeza que vocês ouviram. O que é que é um engenheiro? Eu estou preocupado com o Little Dilbert. Ele não é como outros filhos. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu deixei ele para um minuto, e ele desimou o TV, o clock e o stereo. É perfeito normal. Filhos se separam. O que me preocupa é que ele usou os componentes para construir um radio radio. Oh, meu Deus. Isso é ruim? Normalmente eu gostaria de fazer um E.E.G. mas a máquina não funciona. É pior do que eu esperava. O que é? Eu tenho medo que seu filho tem a knack. A knack? A knack. É uma condição rare, caracterizada por uma extrema intuição sobre todas as coisas mecânica e eléctrica e uma social ineptitude. Ele pode levar uma vida normal? Não, ele vai ser um engenheiro. Eles estão lá. O que é que tem sido a história da evolução da engenharia e da sociedade? Primeiro, temos a engenharia em idade do ferro, a idade do vapor, depois a recolhação industrial que começa, portanto, no século XVIII, no milhão do século XVIII e que é fundamentalmente uma indústria texta. Temos depois a segunda recolhação industrial associada à máquina do vapor, uma terceira recolhação industrial o aço e a descoberta da necessidade, uma quarta recolhação industrial associada à descoberta, a petróleo estava descoberta, não tiveram utilização e começou a ter uma utilização e, portanto, teve um valor comercial como em tudo o que acontece em termos de matérias-perímites. e a quinta recolhação industrial é a partir dos anos 50 com a informação, a comunicação, a base de toda a nossa sociedade e a revolução digital que começa nos anos 70 e esta é uma revolução que, para vocês, que estão bem conhecidos, quando eu comecei a trabalhar com o mostrador, na minha casa, era um computador que era o NCR, em um EO313, que ocupava uma sola com uma informação como esta e teria, pouco mais de capacidade do espectro. E isso só se entrava em baixo. Portanto, o cartão desforado ou a fita desforada. E, então, em produzirmos aquilo, havia um computador, um cérebro que estava lá e, ao fim do dia, tínhamos a resposta e ele dizia que tem erro. Mas não dizia que é o óleo. Inclusive, a qualidade da própria máquina desforada introduzia em paridades. Agora que se fala muito em paridades, e em paridades, na parte, nomeadamente, dos nossos pães, isto tem revolvância e tem muita revolvância porque era desesperante. Agora, a revolução que se passou desde esta época é determinada. E o que se fala aqui é frio, a melhor parte dos engenheiros que se ocuparam das telecomunicações em Portugal são engenheiros que não deram nada daquilo que foi a evolução tecnológica atual, mas conheciam muito bem as equações máximas. E foi com base nesse conhecimento que permitiu absorver rapidamente esse conhecimento, desenvolveu, estando nós na ponta da tecnologia nesta área de conhecimento. E o que é que aconteceu na economia mundial em função da engenharia e da tecnologia? Se formos ver isto, há uma arqueologia sempre assim do que foi o PIB per capita ao longo da história, da nossa história, e o que verificamos que até a armoção industrial o PIB per capita era quase residual. à medida que introduz aquela população que eu quero referir, o que é que acontece? Que em cerca de 230 anos o nosso PIB per capita aumentou 230 vezes. E per capita vejamos a população que havia no nosso planeta antes e a que existe agora. E vamos ver as necessidades básicas do ser humano que continuam por satisfazer. E isto é engenharia. Engenharia está para satisfazer as necessidades. Portanto, apesar dos avanços que eu referi, ainda temos uma sociedade em que a qualidade de vida de muitos milhões de pessoas que habitam neste planeta é altamente deficiente, com as simbrias terríveis em termos do planeta. Esta habilidade é a conhecer uma atenção especial dos engenheiros. E eu focava-me em seis pontos fundamentais, que é o aumento da população, a alimentação e três aspectos fundamentais da nossa vida. São três fluidos fundamentais. A água, a energia e o dinheiro. Depois há tem-lhe explica o que é que quer ser fluidos. A água, a água, A maioria pessoa recebeu, que eu vejo a liga, por isso aqui eu estou com o complemento. Portanto, e tudo isto afeta o planeta e cria uma responsabilidade precisa para a engenharia. É arranjar soluções para os problemas inerentes, a cada uma dessas variáveis, chamam-lhe assim. E vamos entrar falando o aumento da população. O que é que aconteceu nos últimos anos? Travamos em qualquer coisa como a idade da pétria, a idade do ronço, a idade do ferro, a idade média, a famosa peste negra que deu cargo de muitas vidas e de repente há este acréscimo nacional que altera e felizmente com a redução industrial. Senão é possível que com as produções alimentares etc. Vamos ver esta evolução que eu vos falei. Para ver-se, portanto, da Portono, em 2010 teríamos qualquer coisa de 7 mil milhões terminados e estimamos que em 2050 haja qualquer coisa como 9 mil milhões. Este é um desafio para a engenharia. Vê-se bem? Não se vêem? Portanto, a população vive fundamentalmente em cidades. Em 2008, 50% da população vivia nas cidades. Em 2015, 40% viverá em mega cidades, mais de 1 milhão de habitantes. Em 2050, 60% da população viverá nas cidades. e na Europa perderam-se anualmente 100 mil milhões de euros, 1% do PIB europeu. Devido ao que, constantemente, na cidade, a situação de tráfego para o avião é responsável por 40% das reduções de CO2 da atmosfera. Há que advertir sobre isto. em Portugal, mais de 60% da população vive no estoral. O problema da alimentação é assim. Ora, o que é que isso significou? Aumenta a população, a pressão sobre os alimentos também aumenta. E o que é que acontece? O índice de preços dos alimentos duplicou nos últimos tempos. É evidente que isto flutua, é um mercado que não é a perfeição estável, mas vejamos o índice 100 que era e o índice duplicou, o que significa que temos que arranjar soluções para este problema que é candente da humanidade. Os preços de alimentos no meio mundial têm tido aumentos significativos a resultado da escalada de preços de matérias pequenas. E não só, porque há países emergentes em que as condições começam a ser diferentes daqui a alguns anos. Chinas e Índias, as populações vão ser cada vez mais agentes para o poder político no sentido de criar condições para que hoje tenham acesso a bens que anteriormente não tinham. E isto foi, alterou radicalmente a pressão sobre os alimentos, a pressão sobre os materiais perigos. Veja-se o que aconteceu em Moçambique. O carvão. O carvão estava lá. Toda a gente sabia que o carvão de uma atriz, por exemplo, era um carvão que estava lá disponível. Só que ninguém quer lá ir porque o preço não era competitivo. Com a procura energética, nomeadamente da chinesa, o preço do carvão aumentou de forma tão significativa que se transformou numa espécie, um faroeste que vai à procura de um produto que lhes vai dar um rendimento muito grande para o carvão. Evidentemente, outras técnicas permitiram também a descoberta de gás, mas isso é outro assunto. Portanto, aumento dos preços dos alimentos, a alimentação dos preços mais fábricos a ser que o social, a redução ou o aumento destas matérias-primas tem consequências na vida de centenas de milhões de pessoas. Se houver um decréscimo visto, resultante não só de um problema de aumento da população que comece um decréscimo resultante de uma falta de produção, temos que reduzir o apoio a aumentar a produção porque as pessoas estão a aumentar e o planeta é o mesmo. A receita de subida de preços cereais que duplicaram também de todo tipo de cultura retornos para questões que se relacionam com a sustentabilidade da produção de alimentos que é uma questão de defesa estrutural. Vamos então à água. Em África, 300 milhões, ou seja, 102%, sem água suficiente para a sua vida normal. Eu recordo-me que eu tive dois projetos em Marrocos e às vezes andava lá para o Rio de Janeiro e verificava que pessoas andavam com cântaros em cima à cabeça e eu perguntei quando é que vão buscar gastam algumas famílias gastam entre 5 horas por dia para ir buscar água. É evidente que isto não é genérico mas há situações que me encontraram lá resultantes dessa dessa dificuldade. na Ásia 693 milhões sem acesso a água potável são números assustadores. Na África Latina de 15% da população não tem acesso a água potável nós em Portugal temos praticamente 100% da população servida com água potável e com água de qualidade. Na Europa apenas 75% da população nas águas não têm acesso a água potável. Portanto, há aqui uma disintonia entre aquilo que é a Europa e aquilo que é, por exemplo, países. Há. E isto hoje em dia é um desafio que se pode e eu penso que os agentes brasileiros vão ter a oportunidade de aproveitar esta oportunidade. 17% da população mundial não tem acesso a água potável. O que aconteceu? o lado chave. Portanto, começaram a extrair a água e vejamos o que é que isso deu. Portanto, em 1990 um dos melhores barcos do mundo do nosso planeta está praticamente desvotado. E isto bastante para o sucesso porque pouca água está aqui que se agoniza. Agora, saneamento básico. Portanto, não está ligado. Não há lá saúde sem saneamento. Segundo um estudo que vai com a Telecomunista Nacional de Saúde do Brasil, para cada 1 real investido no setor saneamento economiza-se 4 mil reais na área da medicina criativa. 40% da população mundial não tem acesso a saneamento básico. São muito assustadores. E são esses os pontos de muitas influências que existem por esse planeta que nós conhecemos. Vamos ver o que é que foi a história da Europa. Londres, ao tal dizendo a Inglaterra, no início do século XX, a taxa de brutalidade infantil na Inglaterra foi passada a 170 mortes por cada número. Amados 170 em número. É um número terrível. Quase o dobro da taxa registrada hoje em dia na África Subsareana. Portanto, isto, no final, no início do século XX. Foi há 10 anos. hoje em dia não há contribuído a diarreia e a desembria com mais de metade desses homens. Eu recordo muito disso, quer dizer, a quantidade de criancinhas que morriam praticamente depois de nascera, não é? Consequência de uma malavagem, de um leite, etc, etc. Era tudo que desembria, não é o quarto dos casos. O que aconteceu é em Londres quando fizeram investimento em sedimento. De 160 passaram rapidamente para 100, em 10 anos. Portanto, só o sedimento há uma correlação perfeita entre a introdução de um instrumento que é a captação de todos os esgotos e a redução da mortalidade infantil. Vamos ver a mortalidade infantil no planeta. Aquelas ondas negras são correspondentes àqueles indicadores, àqueles índices que estão ali com mais de 100 ou menos de 9 que são, neste momento, de toda a Europa, o que nos deixa descansados em termos de um tempo mas penso que nos deixa preocupados em termos de uma sociedade que cada vez é mais global. a população total sem acesso à água potável em África é 42%. África é aquela zona onde a mortalidade infantil é maior. A população total sem acesso à instalação sanitária é cerca de 70%. A população total sem acesso à eletricidade é mais de 80%. A potência alimentar é aproveitada em África é 7% das suas capacidades. Portanto, há muito para fazer. a engenharia nestes países. Agora, vamos à energia. O futuro obrigado a nossa preferência alternativa para o sentido de cada vez com as preocupações de que todos os sistemas, as fontes de produção de energia sejam as menos coentos, porque, efetivamente, como sabem, a produção de origem térmica, nomeadamente de carvão, é altamente coente. e mesmo a nuclear não se sabe o que é que vai acontecer com os recidos que vão ser produzidos e que vão ser lançados no fundo de mar. Novos casos, portanto, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Mas, as fontes de produção para se satisfazer das necessidades de energia são, desde o petróleo, o gás natural, o carvão, as energias renováveis, o nuclear, que está ali estabilizado e não ouve a ter essa disposição e, lá lá, aquilo que aconteceu no Jatão foi uma machadada muito grande naqueles nus sensores no biário do sistema. Enquanto o sistema afusou não aparecer. Nós, no nuclear, teremos dificuldade neste momento a sociedade terá dificuldade em aceitar mais produção dessa loja. E, de lojas em hídrica, portanto, da igreja e da ansiedade, a porcentagem que está ainda é bastante reduzida. Depois, vamos à sustentabilidade. O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu em 87, o chamado de um famoso relatório, o nosso comum que ficou conhecido relatório por um do ano. O processo é um documento que permite às gerações atuais se os fazerem em suas necessidades até o clássico, sem comprometer as gerações futuras. Agora, surgem os novos desafios. Portanto, colocado o problema, temos que o encarar e como a igreja e como a igreja pode enfrentar. A importância tem gerida soluções para os problemas. Portanto, é evidente que tudo o que está aqui e foi dito tem uma lógica de colocar o problema e a engreja tem soluções para os outros. É um problema que não é nosso, porque nos ultrapassa e, infelizmente, estamos geridos apenas por economistas. e o quadro de emissões de CO2, portanto, há que ter em conta a aplicação prática de conceitos de desenvolvimento sustentável que liga uma responsabilidade do engenheiro na definição das suas soluções para que elas não sejam potenciadoras de desigualização em termos do que é o futuro do nosso planeta. E está aqui a forma como isto tem de evoluir no sentido dos países em desenvolvimento e dos países do OCDE. A vermelho, os países do OCDE mais envolvidos, os países em vias em desenvolvimento a ver a produção a medir porque eles geralmente utilizam tecnologias menos ajustadas ou que as vendem ou porque eles também não se preocupam com isso ou porque alguém se vende aquele produto que já não é utilizado em outros países assim que vão para eles para como e então está a acontecer isto. Portanto, importa conseguir o quê? Mais alimentos. Só se consegue mais alimentos porque a terra é a mesma com maior produtividade. Portanto, maior capacidade de produção de solos. O sistema de proteção do serviço é o ensinamento básico porque isto é intuitivo. Maiores e mais significados os pontos de produção de energia. Temos que ser inventivos não só na produção como na produção de consumo. Sistemas de transporte mais eficazes, mais seguros e com menos impacto. E, efetivamente, a engenharia tem feito isso. Não interessa só ter um automóvel cada vez mais novo, mas tem que ser mais seguro e tem que ser ambientalmente mais amigável. Portanto, não chega a dizer que eu tenho uma marca qualquer que diz que o meu carro anda 500 km por hora. Mas isso as pessoas já se preocupam com outros fatores. Quantos gás com efeito de estufa é limite? Ou, portanto, emissão de CO2? Ou, se ele é mais seguro ou não que o anterior? E a engenharia está sempre com essas preocupações predominantes. A eficiência energética todos nós sabemos, cada vez mais, não interessa ter temas à preocupação de diversificar os pontos de produção para satisfazer as nossas necessidades, nós temos de reduzir os consumos para manter a satisfação dessas necessidades. E o esforço que tem sido feito nesse sentido é notável, desde a eficiência energética nas nossas educações, nas nossas educações, até a parte de imunidade, com os leitos das tecnologias que reduzem concebualmente o consumo de energia. Em simultâneo, a porta é a sustentabilidade dentro de uma lógica de equilíbrio que temos que garantir. O que se espera de engenharia é o saber o engenharia e a arte de mais ou menos recursos o melhor que possível em consumações que sejam no nível da vida. A engenharia depois tendo a ser visualizada nas últimas décadas e que, em Portugal, há alguma tendência para a humanização, porque os Excel sobrepõem-se aos objetivos de dizer o método, a engenharia depois devem ser visualizada no último ano, na posição em casa, na possibilidade com que ajudou os seus problemas, deverá-se esperar um novo tipo de relacionamento com os seus seus políticos. Aí é grande dificuldade do engenharia. E, talvez, nós tenhamos alguma culpa no ensino do engenheiro. Ensinamos o engenheiro a fazer bons algoritmos, a fazer bons pensamentos tecnológicos. Nos ensinamos a estar na sociedade, a vender o seu produto, a saber vender o seu produto e outras profissões chegaram-se à frente e vendem com facilidade o seu produto e com consequências de desorganização e de profissões. Porque a gente não sabe falar daquilo que não sabe. E, como consequência disso, apaga-se. E aquilo que... Vamos ver a história dos argumentos económicos de Portugal nos últimos anos. Quando Portugal apostou nesta ideia, apostou na tecnologia, e isto acontece no fim da guerra, no fim da grande guerra, nomeadamente uma aposta nos chamados de um momento energético, que a energia sem medir em uma mulher governada, é a energia que dá o salto predível para o desenvolvimento do país. Ora, vejamos o que aconteceu quando o país apostou na chamada lei de subição da lei de energia, que era o Ferreira Dias, a coisa que é a lei de 2002, ou a confeder-se-mo já, Portugal não tinha conhecimentos em barragem. Não tinha. A via não se funcionava. Apostou a sair e isto, a primeira grande barragem que é construída até em Portugal é a Cristal Blob, que é uma tecnologia francesa, com empresas portuguesas já na construção. A segunda grande barragem, que ainda é a barragem mais alta que temos, foi já com tecnologia portuguesa, com construtores portugueses, isto passados cinco anos. O que significou que rapidamente, desde que houvesse uma aposta certa e fundamentada, os engenheiros absorveram rapidamente a tecnologia e passados alguns tempos começaram a explorá-la e somos executadores de tecnologia do governo da Correia. Portanto, tipos de responsabilidades que nós temos como engenheiros. Assumidas vão ser das organizações, é a relação técnica e empregadora e assumidas perante entidades externas, o foro público envolvendo responsabilidades para os seus. Vamos ver isto. Engenharia é um pouco de uma saúde. Só lhe damos um valor para eles. e o que está a acontecer neste país é que estamos com o risco de estar a poder empregado. É evidente que isto é um pouco alarmista, não é bem provável, porque, efetivamente, por exemplo, o técnico, como eu digo, onde estou neste momento ligado muito fortemente, é empregabilidade de 91%. Isto é, de final de curso, 91% dos triúndos dos cursos do técnico têm emprego. mais antes de 90%, 51% já têm emprego. São números veciáveis, são números resultantes de uma análise que é feita no actual com o técnico. Agora, o que é que é a perante de uma sua obra? É uma pirâmide que dá aquilo que são os aspectos fundamentais das motivações das pessoas, da sociedade, em função daquilo que são as condições que elas já têm. Portanto, se eu se atrevisar as necessidades básicas, aumenta a minha segurança, em termos de habitação e segurança de pessoas e tudo isso, portanto, melhora as minhas condições de sentido de pertença, de amor, as condições sociais, aumenta a minha autoestima, veja-se os países mais envolvidos, tem uma autoestima superior que os países menos envolvidos, com certeza, e a cultura aparece neste topo desta pirâmide como determinante em termos de um fator que anotina todos estes conselhos de vida. E aqui surge, onde é que está a engenharia? Está aqui, se eu não resolver isto, consigo fazer isto, também está a engenharia. Depois, o sentido de pertença e amor, já é cada um, o vai no primeiro e, com certeza, que a engenharia já contribuiu cá em baixo para que esse sentido de pertença seja a engenharia. Mas, cá estão os três fluidos fundamentais da nossa vida. Água, energia e dinheiro. E, este é o trabalho da Gafonville. E o que é que, se perguntarmos à população de onde vem a eletricidade, virá o interrupidor. Se perguntarmos de onde é que vem a água, virá que vem o interrupidor. O problema é que este conceito se extremizou à área que a engenharia e foi para os financeiros. E foi, de onde é que vem a ver? No banco. Tramar-se. Não tem, não tem. Só vai para lá. E as pessoas tramaram-se. E tramaram-se. Mas, este fluido foi mal gerido no que nem a gente. Os outros dois fluidos são bem geridos. Mas, a água, para eu ter água aqui na minha torneira, eu tenho que ter barragens, eu tenho que ter circuitos, eu tenho que ter todo um conjunto de infraestruturas que a engenharia sobreviver com fiabilidade para garantir que, no tempo e no espaço, eu tenha que a produto para servir as plantações. Os banqueiros não utilizam, não se preocupam com os meios para atingir aquele fim, que é dar o sentimento que o dinheiro vinha do banco. agora, tramaram. Mas já é tarde. E, há um conceito na nossa sociedade, que a nossa sociedade não precisa de regulação. Pois foi a falta de regulação que deu esta ageneira terrível que nos traz. Há um conceito de mercado, desculpem lá, eu pergunto a política com... Apenas porque todos somos políticos. O conceito de mercado endeusado. O mercado só trabalha com aquilo que se lá põe. Se o que eu lá põe não é mau, o mercado é mau. E se os mais fracos não tiverem alguém que os dependa com uma certificação, com uma regulação, os mais fracos são cada vez mais fracos. Os mais fortes são cada vez mais fortes. E é este gap, esta distância entre os fracos e os fortes que nós temos que eliminar. À custa de quê? De uma regulação para que a sociedade seja cada vez mais justa. O mercado é, em princípio, um trícito bom, mas só trabalha no curto prazo. Tudo o que seja método no longo prazo o mercado esquece. Não quer saber. E há um desconhecimento muito grande no meu entender na sociedade atual valorizando o mercado como se fosse um Deus. Ele não é um Deus. Hoje havia transformado os produtos produtos. E, então, como se fosse uma commodity de supermercado. Quer dizer, há um conceito da sociedade, aquilo que eu disse há bocado, que a água é facilita, que a energia é facilita. Há um conceito de commodity de supermercado. E, portanto, a engenharia desvalorizou-se porque o produto chega fácil das populações, as populações não têm de retras a perceção do que implicou todo aquele recurso até ao consumidor final. Há uma complexão na sociedade, outro aspecto fundamental, nomeadamente para os engenheiros de que os engenheiros são responsáveis de qualquer acidente. Vejam isto lá direito. O que aconteceu no Banco de Ache? Cento anos. Morreram mais de mil pessoas. Mercado totalmente derrubado. Em que muitos de empresas europeias estavam a utilizar aquela mão de obra e o que aconteceu foram cada vez mais máquinas pesadas colocadas na casa de fios sem qualquer critério, sem reculação e deu o que deu. Portanto, desculpem lá esta forma entusiástica com algumas coisas, mas é um sentimento de que alguma coisa está errada na nossa sociedade. Alguma coisa, não muita coisa. E, portanto, a sociedade como vê o produto de engenheiros como um commodity ao menor acidente acusa o engenheiros. Mas não valorizou o que é que lhe deu aquele produto que tornou a melhor qualidade de vida mais fácil as condições em que nós estamos dos quais a saúde é um fato determinante. Este é um caso da China para vos mostrar. Este foi em Xangalha que aconteceu isto em 2009. Esqueceram-se porque fizeram uma extravação ao lado esqueceram-se deste assunto. Mas vejam as fundações que é o mercado de refrigo de plato. Isto é aquilo que se chama o mercado de refrigo de plato. Felizmente, ainda não estava ninguém lá a viver. Tinham acabado esta confissão como outras ao lado. Estamos vendo? É este? É este? O que é o que é? O que é o que é? O que é assim? O que é o que é? O que é? É quase que se houvesse possibilidade de fazer os macacos mas outra vez não é para abordar. Vejam as fissuras que elas estão a 45 graus. É típico para quem as estruturas na engenharia a fissura a 45 graus é um típico dos comportamentos dos edifícios quando a ação dinâmica é um fator de esforço para aquela estrutura. Vejam quase toda a 45 graus. Mas Portugal tem uma capacidade falada para perceber e para avaliar a capacidade de exposta. Este é o laboratório. Desculpem-me falar disto mas passei 42 anos no laboratório e portanto tenho que vos trazer um pouco daquilo que foi o meu projeto e o meu gosto como é dele foi transmitido também por esta evidência. Do lado esquerdo é um galeiro que é portanto vocês sabem a sequer o terminal com licença de 55 muita concessão se fez e havia em origem do sistema galeiro que estão modelos à escala 1 para 5 mais ou menos e havia que analisar possibilidades de reforçar os novos portanto as ligações são aspectos fundamentais no edifício da resistência ao sismo e do outro lado temos o edifício belguém tipicamente belguém eles não têm sismo mas qualquer movimento que os fizesses é contínuo e fizemos este estudo para a União Europeia na altura para provar que determinado tipo de construção em edifícios colocados em zonas com algum risco de zumbido são aqueles potenciadores de fazer um desastre terrível para a nossa sociedade mas a engenharia também é isto vejam há que fazer algum problema passa-se um rio por cima do outro passa-se a rio sem cruzamento e sem semáforos isto é não bem portanto quais são as exigências da engenharia são experiência técnica e personal o engenho a criatividade e a inovação a inovação cada vez mais também é porque a competitividade exige para que o produto tenha valor acrescentado nós não podemos um produto seja o engenheiro ou o produto em si nós não podemos vender aquilo que os outros já têm temos que dar uma coisa mais e isso é a inovação que é fundamental na nossa sociedade e aí está o engenheiro quais são os principais objetivos da engenharia o prato de cadáver que requerem confiança pública engenharia é uma profissão de confiança pública e a transformação da natureza o serviço das pessoas os argumentos económicos como um objetivo sempre permanente da engenharia quando há engenharia há desempreme isto é quando há condições para aplicar os conceitos de engenharia há desempreme quando não há desempreme até não se preocupam com aspectos de natureza contabilística eu disse isto há dois anos dizem que estamos indo ao caminho disse-o tenho escrito não tenho problema nenhum porque não tenho problema nenhum enfim em várias intervenções e pelo exemplo econômico pressupõe uma aposta forte naquilo que é a indústria vamos ver a indústria por exemplo quando entrámos para a União Europeia em 1956 a percentagem da indústria em termos do PIB nacional é de 31% sabem qual é o valor neste momento? entre 15% e 17% o país deixou-se levar numa lógica de especialização o país das nacionales foi para o terciário apostou no terciário o terciário dizem obvio se eu tiver no secundário também não venham só que aposta num dos fatores absolutamente é uma aposta idade e foi o que aconteceu deixarmos engolir por vantagens para outros países a engenharia o que é? sociedade e natureza é a aplicação da ciência da tecnologia são as programas para a engenharia e em tudo isto tem um feedback numa lógica de sociedade e natureza de produtos e benefícios por recursos e necessidades e a engenharia está no centro de gravidade de todo este fluxo evidente que você pode dizer lá está eu a falar sem peregrinia eu também vivo na minha carga acostumava-se ter quem há de levar a filha se não a mãe quem quer casar mas eu não quero casar nestes caramba quero mostrar-te que um país só se desenvolve se tiver aplicação desta vida porque senão é o ram-ram é zero no dever é a contabilidade de mercade e é isto e é isto que temos que ser adaptado ao mesmo não é inscrito não é dele portanto a profissão de engenharia como a engenharia foi esta a mensagem que eu também quis dar disponibilizou-se os produtos que vão facilmente utilizados é o tajo comoditivo quase supermercado a engenharia não é realizada pela nossa sociedade e nós não sabemos mostrar que estamos a contribuir para aquele tal produto comoditivo o problema é que este conceito expor o governo desvalorizando o papel de um engenheiro na sociedade e veja-se o que acontece na nossa sociedade uma engenheira quase um ser em extinção não é eu tenho que ser para o oposto e depois dizer o contrário portanto tenho que ir ao surdo para depois ir à teoria que me defenda aquilo que eu quero que eu peço mas eu que vivo com muitos deputados eu fico triste por dizer que era com quem a atualidade e não vejo praticamente a gente lá ainda hoje eu vim dentro do aniversário do técnico e estava lá o professor Marcel que fez uma eu fui meu companheiro sempre assim no acima estatutário do técnico que há uns anos lá quando foi aquela alteração profunda das escolas de ensino superior e ele valorizou mais a gente do que eu estou a valorizar dizendo que tomáramos nós que fossem engenheiros que tomassem conta porque são muito pragmáticos têm um conceito têm algoritmos na sua cabeça que lhes permitem criar fluxos caminhos críticos e não têm exibidos em relação ao seu pensamento mas nós não temos bons média eu digo pela ordem que eu quero fazer passar uma mensagem só se o mordeu no cão porque se o cão morde em mim a mensagem não faça e portanto é muito difícil passar uma mensagem de que fomos os melhores que estamos num bom caminho vejamos o que aconteceu mesmo há bem pouco tempo até aqui no Porto uma jornada escola de gestão foi valorizada e bem porque teve no ranking uma posição extremamente em cirurgia significante e que não nos atrasa de gestão no entanto a nossa vizinha foi valorada de engenharia da Universidade de Porto desculpa de estar a falar porque foi minha casa mãe em termos que foi ela que me sigam a aprender essa faculdade de engenharia teve no ranking europeu o 7º lugar em engenharia mecânica o 12º lugar em engenharia química e o 16º lugar em engenharia civil eu já falei na televisão duas vezes nisto não há que réplicas eu falo e aquilo rapidamente vai para a terra é impressionante eu aproveito às vezes até isto estou a exagerar estou a falar no tempo o Fabulário de Engenharia teve o 7º lugar etc não passa essa mensagem no entanto vejamos o que aconteceu como a escola católica é evidente eu felicito a católica por isso não é eu invejo a mensagem que foi possibilidade e bem e aquilo que não é possibilidade porque eu falo com o diretor da faculdade e digo mexam nisso tentamos mas a engenharia este momento não está no lugar na sociedade que as nossas escolas merecem e portanto vejamos como é que é o nosso bem e isto aconteceu eu conheço esta barragem por dentro e por fora porque eu tive a sorte de trabalhar para ela e os vans os erros para ela e recordo-me do cartão da inauguração o que é que era antigamente o da enxada e apenas a transformação que alquilhou foi ser um carregador tá que ficou foi esta a mensagem que foi dada nos médios no dia de anual e é esta barragem que nós temos aqui com tecnologia totalmente portuguesa e é um aproveitamento de fins múltiplos porque ela vai permitir para as documentais populações prega de 110 mil hectares mas está revolucionando completamente diferente tal maneira que apenas tinha a central aquela central que é a operagem que nós temos aqui é uma central adversível que é esta aqui isto são superadores cheios este é a descada e este meio fundos este é o observador cheio portanto são as escadas e meio fundos estão aqui a institutiva só acho que fui eu que também tive alguma propel nesta definição desta solução o sistema é um sistema adversível e neste momento já foi introduzido aqui uma nova central que aumentou a potência e eu recordo não há muito tempo um distinto meteorologista da nossa praça que foi para ele há 20 anos no primeiro ano e que era era chique falar de uma aula para o tal quebra um meteorologista a dizer que o verdadeiro sonho seria de 100 anos teve azar que o fim do exame estava cheio a Alfeira que é a maior Alfeira da Europa com 4 mil milhões de grandes fundos são quatro questões de lógica portanto e este ano descargou forstou-se o descarregantes eu tenho filmes tenho visto tenho a preocupação de obter a informação sobre isso eu tenho isso é uma obra notável portanto é uma obra com o desenvolvimento com cerca de 440 metros tem para baixo na fundação as pessoas das consolas portanto é uma obra de arco de gravidade arco de gravidade funciona a gravidade com a matrimonial da cota depois mobiliza o efeito da matrimonial da cota do nível da Alfeira e as fundações que usam-se daquela central como digo é uma central depressiva porque ela permite bombear durante a noite quando os consumos são novos eu tenho produção de energia a mais eu tenho uma razão de anjos que é o pedrógeno que me permite o contraembalse e portanto acumular energia que a única forma de acumular energia é as batalhas não chegam e têm pouca capacidade e como muitas vezes temos produção de energia de vento numa hora em que não temos consumo temos que acumular e acumular é cada vez da responsabilidade são cada vez mais determinantes visivelmente à medida que avançamos na aposta do vento mais temos que ter barragens com esta capacidade de inversão para bombear depois terminar quando o consumo é maior que o ponto de consumo exige uma procura maior temos que satisfazer este este é o modelo o modelo cálculo aqui é a obra e depois é o seguinte quem isto é a fala quem é? pergunto é 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 65 por 50 metros quadrados isto é notável uma espessura de 10 centímetros o engenheiro que a projetou não existe acordado é impressionante isto é Paulo o símbolo é esta imagem que os engenheiros não conseguem passar no seu acesso no entanto há isto os engenheiros portugueses de estrutura há o chamado prémio outstanding search of the world é uma espécie prémio nova para os engenheiros de estrutura vejam-se o que é que acontece nos países que foram não tiveram prémios apenas nós tivemos dois prémios Espanha não teve nenhum a Alemanha teve quatro os Estados Unidos três este pequeno britânio Vágaramar Pantá conseguiu que a nível internacional fossem conhecidos os seus trabalhos ou pôs ter dois prémios numa espécie de novel das estruturas e quais foram eles prolongamento do aeroporto do Funchop vejam esta estacaria que aqui está portanto todo este prolongamento o prémio daquele acidente de Tata em que foi ali neste ponto que ali aconteceu naquele ponto de setembro e foi mais este quem for lá permite nove mil pessoas nesta igreja isto é de Mota Freitas é daqui do Porto é projeto dele que ganhou o prémio e é esta mensagem que não conseguimos passar na cidade perguntem porquê é uma cidade ingrata de Tata de Tata de Tata de Tata de Tata O que é isso?